Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Quer dizer, o sucesso seu, o sucesso meu não depende de sorte, não depende de herança dos pais, não depende de ninguém. O meu sucesso depende de eu obedecer a palavra de Deus e não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esse é o segredo. Quer dizer, uma coisa bem inteligente, né? Que é o que você fala para os seus filhos. Diz, olha, meu filho, minha filha, não vai por esse caminho nem por esse, vai por esse caminho aqui. Porque eu tenho experiência e eu sei o que é bom para você, eu quero o melhor para você, mas eu não posso escolher para você, eu só posso te orientar, está aqui, vai nesse caminho. Não é assim? Quem é pai, é mãe, sabe disso. A mesma coisa é Deus. Essa é a fé inteligente. É isso que você tem, você tem que observar. A fé, a fé não diz respeito a sentimentos. Ai, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo. Nada disso. A fé tem a ver com obediência. Obediência. Ele falou, Josué, tão somente ser forte. O que é forte? O que é ser forte? A força não está no braço. A força está aqui. É você manter aquilo que crê dentro de si, assumir essa fé, manter a sua determinação, a sua posição. Pode o mundo inteiro desabar sobre você, vir contra as suas ideias. Pode o mundo inteiro tentar remover as suas ideias, mas você permanece. Você fica firme. Você continua pensando de acordo com Deus. Não é ser teimoso, não. Mas é ser de acordo com Deus. Teimoso é você seguir nos seus próprios pensamentos. Mas a fé diz respeito a perseverança em andar de acordo com o que Deus determinou a sua palavra. Isso é ser forte. Só que você quer dizer que é uma coisa que é uma coisa que não tem para o que Deus determinou a sua vida. Pois porque não tem uma coisa que é 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 uma coisa que a sua vida. O que é isso?